Bom dia pessoal da Política Brasil, mais uma vez estou aqui com o senador Oriovisto Guimarães para tratar com vocês de um assunto extremamente importante que é a PEC 12 de 2019. De autorinha do senador Álvaro Dias, mas que tem como relator o senador Oriovisto Guimarães. Senador, apresenta para a gente, principalmente do estado do Paraná, essa PEC 12 de 2019. Olha, primeiro é um grande prazer estar de novo aqui no nosso programa. É Política Brasil? É Política Brasil. Eu tenho muita satisfação em estar com vocês. Essa PEC, ela é uma PEC muito simples, fácil de todos entenderem. Nós temos hoje no Senado Federal 81 senadores. O que a PEC propõe? Reduzir em um terço de 81 nós teremos apenas 54 senadores. Nós diminuiríamos 27 senadores. E reduzir o número de deputados, que hoje são 513, reduzindo um terço, cairia para 342. Isso seria maravilhoso para o nosso país, porque o primeiro efeito disso é que vai reduzir o número de deputados estaduais em todas as assembleias, em todos os estados e no Distrito Federal. Senador, deixa eu só lhe interromper um minuto, porque é isso que as pessoas também não estão sabendo, que não foi informado ainda, porque isso é um efeito como cascata. É um efeito cascata. Não é verdade? Diminuíam também o número de deputados estaduais com essa PEC? Diminui pelo seguinte, já está na Constituição que o número de deputados estaduais guarda uma proporção, guarda uma relação com o número de deputados federais de cada estado. Se você diminui o número de deputados federais, que é o que nós estamos propondo, automaticamente pela lei tem que diminuir o número de deputados estaduais. Então você aprovando essa PEC, você reduz o número de senadores, reduz o número de deputados federais e reduz em todos os estados o número de deputados estaduais. As assembleias também vão ser enxugadas. Isso vai dar uma economia de bilhões de reais para o Brasil. Agora, o mais importante não é nem a economia que nós vamos ter em dinheiro. O mais importante é que diminui a possibilidade do toma lá, dá cá, diminui a possibilidade de maracotaias diversas, fica mais transparente, a população pode acompanhar melhor, vai conhecer os seus deputados, conhecer melhor seus senadores. E isso vai dar mais agilidade ao Congresso também, porque hoje é um número absurdo de políticos, de deputados, de senadores, de partidos. Nossa, são quase 30 partidos. Isso torna o país ingovernável. E você reduzindo o número de senadores e deputados, você tem economia, ganha em transparência, vai acabar reduzindo o número de partidos também, reduz o número de deputados estaduais. E o Brasil muda de cara, que é isso que nós precisamos fazer, mudar a cara desse país. Perfeito. É isso que tem que ficar claro para o nosso público, que é um efeito que diminui o número de senadores, diminui o número de deputados federais, mas diminui também o número de deputados estaduais. Isso que a população precisa saber. Perfeito. O Brasil precisa deslanchar, precisa se desenvolver, e isso dá maior agilidade. Não concorda, senador? Sem dúvida nenhuma. O Congresso vai ficar muito mais ágil, vai ficar muito mais simples de funcionar. Só para você saber, às vezes nós temos reuniões que são só do Senado, a maioria das reuniões, o sistema é bicameral, são duas câmaras. Então tem o Senado e tem a Câmara dos Deputados. Quando reúne só os senadores, que são 81, a reunião é boa. Dá para a gente conversar, dá para a gente se entender. Quando reúne só os deputados, a reunião já é um caos, porque são 513. É aquilo que você vê na televisão, todo mundo em pé, conversando e tal, uma bagunça. Quando reúne o Congresso Nacional, que é a soma de todos os senadores com todos os deputados, fica uma sala de loucos. É impraticável. Impraticável. 600 e poucas pessoas, ninguém escuta ninguém. É aquilo que você vê na televisão. Então, está na hora de passar isso a limpo. Nós estamos falando em indústria 4.0, nós estamos falando em diversas mudanças. Fizemos a reforma da Previdência. As pessoas vão ter que trabalhar mais para se aposentar. Estamos dando mais sacrifício para o povo. Está na hora de cortar na própria carne. Está na hora do Congresso dar o exemplo. Com certeza. Não é só o povo que vai economizar com a reforma da Previdência. Os políticos também precisam fazer isso. Precisam diminuir o número, precisam diminuir os gastos. Nós gastamos com o Congresso Nacional, para você ter uma ideia, 10,5 bilhões por ano. É um absurdo. É um absurdo total. A gente tenta, de todas as formas, acabar com regalias, acabar com a ajuda de custo. Eu, particularmente, não aceito nada. Eu aceito o salário, que é 20 e poucos mil, que já é muito grande, e não aceito mais nada. Não tem auxílio moradia, não tem auxílio mudança, não tem nada. Essas coisas não tem mais nada. Agora, tem gente lá que tem 60 assessores. É um absurdo. E isso é uma coisa que também tem comentado bastante na nossa página, que é a seguinte. Auxílios, benefícios e privilégios. Isso tem que acabar. Claro que tem que acabar. Tem que acabar de uma vez por todas. Não é possível. Claro, claro que sim. Nós estamos... Olha, esse grupo, Muda Senado, Muda Brasil, é uma equipe de 20 senadores que nós estamos batalhando o tempo inteiro propor nessas pautas. Propor nessa racionalização de gastos, diminuição de gastos, diminuição de número de político. Nós gostaríamos muito mais na frente também de aprovar uma emenda que está lá agora, que é de minha autoria, que é uma outra coisa que está na nossa pauta, que é essa emenda agora, número 5, que eu fiz esse ano, que coloca na Constituição que toda pessoa condenada em segunda instância vai para a cadeia. Ah, está tramitando agora. Está tramitando agora. Possivelmente será votada quarta-feira. E será uma boa resposta ao Supremo Tribunal Federal que está votando pela terceira vez e isso cria insegurança jurídica, está votando de novo para acabar com a prisão em segunda instância. Pelo jeito, vão ganhar de 6 a 5. Deve ser votada na próxima semana. A PEC nós estamos pressionando para que seja votada na próxima semana. Depende de entrar na pauta. Nós estamos pressionando a presidente da CCJ, a senadora Simone Tevitt, para que coloque em votação. Foi relatada pela juíza Selma, que é do Mato Grosso, com parecer favorável. Pode fazer parte da Constituição e o dia que nós colocarmos isso na Constituição, acaba essa folia do Supremo ficar toda hora decidindo uma coisa, criando insegurança jurídica. Isso não é papel do Supremo? legislar? Não, não é. Não é verdade? E pior que ele está interpretando a Constituição, que é o papel dele, mas uma hora ele interpreta do jeito, dali a pouco interpreta do outro, dali a pouco volta atrás. Isso cria insegurança, isso é insuportável. Com certeza. É a volta da impunidade, é soltar todos os bandidos que estão na cadeia, condenados em segunda instância. E se nós conseguimos aprovar essa PEC agora, essa semana, acaba essa folia do Supremo ficar toda hora dizendo uma coisa. Senhor Adorno, é sempre um prazer ter essa conversa com o senhor, levar esse conhecimento, levar esses esclarecimentos para o pessoal da Política Brasil. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Conte com o nosso apoio, estaremos sempre de portas abertas para divulgar o seu trabalho, do senador Alvo Dias, e principalmente do Podemos. Está certo? Muito obrigado. Um abraço a todos da Política Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a todos.